Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Gente, hoje eu vim trazer um videozinho que foi muito pedido pra mim, né? Pra mostrar os meus produtinhos aí que eu uso no outono. Então assim, eu separei aqui os meus perfumes, os body splashes e os hidratantes que eu vou usar bastante aí nessa estação que acabou de chegar. Vou começando trazendo um que eu estou simplesmente apaixonada que é esse aqui da Jequitin Eliana Cristal. Gente, esse perfume é maravilhoso pra usar no outono. Por quê? Ele é um frutado, assim, que tem notas, sabe? De amêndia, de pêssego, de patchouli. Ele também tem aquele jasmin que deixa aquele, um toque floral maravilhoso. Eu sinto também um cítrico nele, do limão, do cassis e da pera. Então assim, é uma mistura aí, sabe? De uma salada de fruta que ficou muito delícia. E esse perfume aqui me surpreendeu em questão de fixação e projeção, viu? Ele não tem nada de inocente com essa carinha limpa aqui dele. Ele é maravilhoso. Então assim, pra mim, fica hiper mega, assim, gostoso no outono. Eu vou começar mostrando primeiro os perfumes. Depois eu vou pros body splash e depois pros hidratantes, tá bom? Outro também que pra mim tem a cara do outono é esse aqui da Natura, o Luna Intenso. Eu sou apaixonada por esse perfume, né? Como eu já falei pra vocês. O que ele peca um pouco em mim é na questão da fixação. Mas assim, pra mim, é um dos perfumes mais bem elaborados da Natura. Ele é um... eu sinto nele, assim, sabe? Um sinto frutal nele maravilhoso. Eu sinto a pera nele também. O cassis, o pêssego. Gente, e ele dá super certo no outono, sabe? Aqueles dias friozinhos, chuvosos. Você passar esse perfume aqui, vai ficar muito gostoso. Muito atraente. Muito assim, aconchegante. Então, esse aqui tem a cara do outono mesmo. Gosto demais. Outro perfuminho aqui que tem a cara do outono, esse que acabou de chegar aqui na minha coleção, né? Que é o Elogios da Avon. Gente, que perfume maravilhoso, né? Eu testei ele essa semana e eu estou impressionada com a qualidade desse perfume. Ele também é um frutal. Eu sinto nele a ameixa, a jaboticaba. Muita gente fala que não sente a jaboticaba nele, mas eu sinto muito. E assim, ele é muito gostoso, muito marcante mesmo. Um doce, assim, delicioso. Eu acho que esse perfume aqui no verão, ele não é, assim, muito aconselhável. Mas no outono, super combina. E assim, você vai passar ele, você vai ficar, assim, sabe? Totalmente confortável. É um perfume muito bom mesmo. Deixa eu trazer mais pra cá, porque eu acho que vocês vão ficar sem ver os perfumes aí, né? Outro, vou passar agora. Eu acho, gente, olhando aqui, eu acho que eu vou dividir esse vídeo em dois. Mas eu vou liberar um hoje e o outro eu vou liberar mais tarde ou senão amanhã. Porque eu estou vendo aqui que tem muitos produtivos. Espero que vocês não achem ruim. Agora eu vou passar aqui para os splashes. Um splash também que pra mim tem a cara do outono é esse aqui da Fitodermi Sex Girl. Eu acho esse aqui, gente, um splash super marcante, sabe? Eu sinto, assim, a maçã nele. Sinto também uma pitada cítrica bem discreta, como se fosse a flor de laranjeira. Sinto uma pitada de ameixa também. Esse body splash aqui é super, assim, forte, na minha opinião. Ele não é aquele body splash, assim, que fixa muito. Mas, assim, que projeta e que você vai ficar aquele aroma docinho, aconchegante em você. Vai, sim. E eu acho que ele super combina com o outono. Super mesmo, sabe? E fora que ele traz, assim, um ar sexy, tipo os produtos, assim, sabe? Da Vitória Secret. Eu amei esse body splash aqui. Eu comprei esse aqui na Riachuelo. Eu paguei. Foi numa promoção. Eu comprei dois por R$29,90. Então, cada um ficou R$14,00 e pouco. E eu super indico esse produtinho aqui pro outono, sabe? Fica, assim, maravilhoso, gente. Gente, fica ruim, hein? Eu vou tentar levantar aqui, porque eu acho que não tá dando pra vocês os perfumes, né? Se fica melhor. Desculpa aí. Outro body splash também, que é a cara do outono. É esse aqui que não podia faltar, né? O Viagem Encantada do Boticário. O que falar disso aqui, né? Não tem mais nem o que falar. Ele aqui é um frutadozinho maravilhoso. Tem aquela pera caramelizada deliciosa. Tem aquele marshmallow que deixa ele, assim, super marcante. Eu acho esse body splash super, 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 assim, forte, sabe? Tem performance de perfume mesmo. Eu sou apaixonada por esse body splash. Então, assim, agora que entrou a estação do outono, eu vou usar bastante. E super combina com o outono, viu? É você passar e arrasar. Não tem quem vai se incomodar com isso aqui. Até no verão também, você pode estar usando ele, assim, moderamente. Mas no inverno, você pode meter o dedo mesmo no borrifador. Porque ele é uma delícia, viu? Delícia, delícia, delícia. Agora, o dos hidratantes. Vou trazer um hidratante aqui, né? Que é esse aqui da Nativa Spa. Ameixa, que pra mim, gente, a cara, a cara, a cara do outono. É aquele creme acetinado, com aquela ameixa suculenta, gostosa. Esse aqui, você pode fazer várias combinações. Eu uso muito esse hidratante. Gente, desculpa o barulho. Eu uso muito esse hidratante aqui com o meu Lune Intenso. Super combina. E essa semana, eu também usei muito com o meu Elogios. E deu super certo. Então, assim, é um hidratante aí, coringa, que você pode usar e abusar bastante aí no outono, viu? Fica maravilhoso. E por último aqui de hidratantes, né? Pra gente encerrar essa parte 1 aqui. É o hidratante do Viagem Encantada, né? Super, 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 super docinho. Aconchegante. Vai dar aquela combinada, assim, sabe? Aquela reforçada no seu body splash. E, assim, você sente... Ele tem a mesma fragança do body splash, sabe? Aquele docinho da pera, do marshmallow. Então, assim, você pode abusar, assim, no outono, que você vai arrasar. E fora que ainda vai ficar com a pele aí iluminada. De brinde. Então, é isso, gente. Eu vou estar trazendo aí a parte 2, pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E até daqui a pouco. Beijo, tchau, tchau.